A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes e aqui compareço todas as semanas com muita alegria para apresentar este programa. O saudoso professor José Herculano Pires, grande pensador e escritor espírita, durante alguns anos apresentou um programa radiofônico que se chamava No Limear do Amanhã. O amigo ouvinte pode ter acesso a estes programas na página da internet da Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires. E aqui estamos fazendo esta referência porque no programa de número 134 ele faz uma justa homenagem a uma conhecida figura do movimento espírita, Pedro de Camargo. E eu vou utilizar as palavras do grande pensador espírita para apresentar o programa Café Literário desta semana. Ele diz assim, Pedro de Camargo, mais conhecido pelo pseudônimo de Vinícius, encerrou sua vida postular em São Paulo no dia 11 de outubro de 1966. Grande conferencista, sua presença na tribuna da Confederação Espírita marcou época no movimento espírita paulista. E prosseguindo diz o professor, discípulo de Kardec, Vinícius recebera educação evangélica no protestantismo e soube desenvolvê-la no espiritismo. Os livros que nos deixou, como nas pegadas do mestre, revelam a lucidez de sua inteligência e a firmeza de sua fé racional. Como espírita, soube alinhar a fé e a razão e compreendeu o profundo sentido educacional do espiritismo. Neste mês de outubro, prossegue Herculano Pires, que resolvemos consagrar a educação espírita como mais adequada homenagem a Kardec, reverenciamos como ouvidos a memória de Vinícius. Por esta razão, amigo ouvinte, nós vamos dedicar dois programas consecutivos para falar de Vinícius. Neste sentido, nós convidamos uma pessoa que conhece bem o trabalho de Vinícius e que tem uma larga experiência na área da educação como profissão e na área da evangelização de crianças. Além de ser expositora dentro do movimento espírita. Eu me refiro à professora Ângela Vidal, que aceitou o nosso convite para, neste programa, falar sobre a obra O Mestre na Educação, de Vinícius. Você fica agora com Ângela Vidal. Prezado ouvinte, prezado ouvinte, é com muita alegria que nós falamos a você pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Agradecemos a Henrique o convite para participarmos do programa, especialmente por termos sido chamada a falar sobre uma obra pela qual temos imenso carinho. O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo. Nós consideramos muito oportuna a lembrança deste autor, que ofereceu uma importante contribuição à literatura espírita, e esperamos que essa lembrança nos proporcione a todos momentos de paz e de maduras reflexões. A obra foi prefaciada por Francisco Thyssen, presidente da Federação Espírita Brasileira, à época em que o livro foi publicado. Lembrando que sua primeira edição foi no ano de 1977. No prefácio, tomamos conhecimento de que o livro reúne conferências e artigos, Alguns até então inéditos, e capítulos extraídos de periódicos e livros de sua autoria, como Nas Pegadas do Mestre, Em Torno do Mestre e outras obras. Todos os textos que constituem a coletânea tratam de um tema que era tão caro a Pedro de Camargo e a que ele se dedicou durante meio século na sua atuação tão fértil no movimento espírita. A educação. Vinícius, como também era conhecido, esse foi o pseudônimo por ele adotado, militou em defesa da educação porque a compreendia como o processo pelo qual os seres humanos evoluem, tanto do ponto de vista individual como coletivamente. Pedro de Camargo afirma que Jesus se apresentou à humanidade como mestre e salvador. Então vamos pensar primeiramente na condição de mestre assumida por Jesus. Jesus realizou inúmeras curas. Curou epiléticos, cegos, paralíticos, mas nunca reivindicou para si o título de médico. Jesus ensinava no templo, mas nunca se afirmou sacerdote. Ele fez previsões muito precisas, como a queda do templo de Jerusalém, mas não desejou para si as prerrogativas de profeta. Realizou maravilhas multiplicando pães e peixes, transformando água em vinho, ressuscitando-os aparentemente mortos, acalmando tempestade, mas nunca pretendeu que o considerassem um milagreiro. O único título de que Jesus não abriu mão foi o de mestre. Um só é o vosso mestre a saber o Cristo. Portanto, a ninguém mais chameis mestre senão a mim. Conforme podemos ler no capítulo 23 de Mateus. Isso é muito significativo. Mestre é aquele que educa. A tarefa de Jesus junto aos corações humanos é a da educação das nossas almas. E logo no primeiro capítulo, nós podemos começar a compreender a concepção do autor sobre o processo educativo. Educar é apelar para os poderes do espírito. Um pouco adiante, no capítulo 4, encontramos Educar é tirar do interior. Nada se pode tirar de onde nada existe. É possível desenvolver nossas potências anímicas porque elas realmente existem no estado latente. Aqui nós vemos também expressa uma concepção sobre os seres humanos. Quem somos nós? Somos espíritos que trazemos potências que estão ocultas, encobertas. Lembramos de Léon Denis, que fala sobre as potências da alma no livro O Problema do Ser e do Destino. Ele dedica toda a terceira parte da obra ao estudo dessas potências. E educar, então, segundo Pedro de Camargo, é favorecer o desenvolvimento, o desabrochar desses poderes que dormitam em nós. Jesus é também o nosso salvador. Ele veio nos trazer a redenção. Mas a redenção oferecida por Jesus não nos exime da responsabilidade sobre os nossos atos. O espírito Joana de Ângeles, no livro Oferenda, psicografado por Divaldo Franco, em uma mensagem intitulada Graça e Reencarnação, lembra que toda vez em que se aborda o tema da reencarnação, os mais ferrenhos estudiosos dos evangelhos, que se atém mais à forma da mensagem do que ao seu conteúdo, opõem a necessidade do nascer de novo na carne, a que se referiu Jesus, a concessão da graça como mecanismo de salvação em decorrência da divina misericórdia do Pai. Joana argumenta que a salvação pela graça, sem dúvida, constitui uma dádiva arbitrária que viola as leis do equilíbrio universal, a uns beneficiando, em detrimento de outros, e flagrante injustiça por parte do soberano Criador. Igualmente, o conceito apresentado em referência ao sangue do Cristo, salvando as criaturas, deve ser entendido como a lição preciosa que o Mestre nos deu, demonstrando que mesmo ele, que era puro, não se furtou ao holocausto da própria vida, num extremo ato de amor, a fim de que não nos evadamos a doação plena e total quando chegado o momento do sacrifício pessoal. Considera ainda, Joana, ensejar-se a um endividado revel, A oportunidade de resgatar os débitos constitui-lhe uma graça. Conceder-se ao trânsfuga do dever o ensejo de reabilitação torna-se para ele uma graça imerecida. Facultar-se ao enfermo recursos de renovação e saúde ele uma graça auspiciosa. Proporcionar-se ao delinquente o afastamento da sociedade, a reeducação e o retorno à comunidade torna-se-lhe uma graça bendita. No entanto, agraciar-se o agressor esquecendo-lhe a vítima é um ato de injustiça. Liberar-se o algoz sem facultar o mesmo a quem lhe padeceu a perversidade faz-se uma forma de estimular o crime. O amor e a justiça cooperam em favor da reabilitação do devedor que libera a consciência da engrenagem do erro encontrando a felicidade anelada. O amor verdadeiro não beneficia uns ouvidando outros. Nenhuma das ovelhas que o pai me confiou se perderá, disse Jesus. Isto equivale a afirmar que todos se salvarão mediante as conquistas realizadas durante as sucessivas existências. Portanto, companheiros, companheiras, a reencarnação é a graça que o pai concede aos que se comprasem no erro e na delinquência a fim de desfrutarem a salvação. Essa conquista que nos cumpre lograr esforço próprio e com sacrifício pessoal. A proposta redentora de Jesus implica a criatura humana. Ao se assumir mestre, Jesus nos coloca na posição de seus discípulos. É na relação com o mestre que o discípulo se desenvolve. Pedro de Camargo lembra que há deveres para o mestre e há deveres para o discípulo. Cada um há de desempenhar a parte que lhe toca. entre aquele que ensina e aquele que aprende é preciso que exista uma relação, uma correspondência de esforços. Sem o que não haverá ensinamento nem aprendizagem. Quanto mais íntima comunhão entre o mestre e o discípulo, melhor êxito adverá para quem ensina e para quem aprende. É muito bonito pensar que o nosso processo evolutivo consiste justamente nessa comunhão com o mestre, nessa integração à sua proposta de amor universal. A tarefa educativa de Jesus consiste no despertamento do nosso potencial amoroso. Ainda para definir educação, Pedro de Camargo recorre à pestalose, que a considerava o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo. Há aqui algumas reflexões importantes a serem feitas porque, em geral, quando falamos de educação, nos remetemos ao processo de escolarização, ao processo formal de ensino e aprendizagem dos conhecimentos do mundo acadêmico. Muitas famílias preocupam-se com essa instrução formal que possa garantir a obtenção de títulos acadêmicos, uma vida econômica independente na vida adulta e isso em si não é condenável. Isso é uma preocupação que também faz parte da vida daqueles que educam. Mas nós precisamos pensar que o homem como um ser espiritual, que está encarnado num corpo material, tem muitas necessidades. Necessidades outras que também precisam ser contempladas. Como os seres encarnados, nós temos também aquelas necessidades relativas à manutenção da saúde do nosso corpo físico. e há famílias que se preocupam em formar hábitos alimentares saudáveis, que também se preocupam em oferecer oportunidade de desenvolvimento de práticas desportivas. Outras ainda abrem espaço na agenda da criança para o desenvolvimento artístico, musical, mas há uma dimensão do nosso desenvolvimento que não pode ser negligenciada. O nosso desenvolvimento moral. Vinícius afirma que muitas vezes nos preocupamos mais com o cérebro do que com o coração. Fazemos tudo para enriquecer os filhos da sabedoria dos livros, deixando às vezes nossos filhos pobres de sentimentos. ele se apressa em declarar que isso não quer dizer que os pais menosprezem a virtude deixando de reconhecer o valor da educação moral. O que se dá é que geralmente se imagina que o ser bom, justo e verdadeiro, o ser sincero e amorável não requer aprendizagem. Supomos que tudo isso seja coisa tão natural que não constitui matéria de ensino. Imagina-se que essa parte da educação incontestavelmente a mais excelente há de efetuar-se por si mesma a revelia de cuidados dispensando o aparelhamento requerido para outras modalidades de educação. Tal o grande erro generalizado que é preciso corrigir. A ideia de geração espontânea é que Mérica, diz ele, do nada nada se tira. Tudo o que germina germina de uma semente. tudo o que envolve envolve de um germe ou de um embrião. Não podemos esperar que aflorem na alma da mocidade qualidades nobres e elevadas sem que previamente tenhamos feito ali a sua sementeira. Honestidade, espírito de justiça, noção do dever são como as artes e até mesmo os mistérios mais simples. Virtudes que se adquirem tal como é adquirido o saber nexam naquele ramo das especulações científicas. Tudo depende de estudo, experiência e tirocínio. As ciências requerem aprendizado. O saber e a virtude são expressões daquela riqueza inacessível aos estragos da traça, a pilhagem dos ladrões e que a própria morte não conseguirá arrebatar. Por isso que representa o fruto do trabalho do esforço próprio e individual. Daí recorre a legitimidade e a inalienabilidade de sua posse. Eis aí a matéria. a disciplina que ainda não aprendemos. Sem o seu conhecimento não solucionaremos os nossos problemas tanto do presente como do futuro. Duvidar, descrear dessa ciência e dessa arte que se chama educação, arte e ciência que tem por fim transformar o indivíduo é negar a evidência da evolução, essa lei incoercível, fartamente comprovada em todos os planos da natureza com todas as fases da vida no seu curso infinito e progressivo. Fora da educação, dessa educação que se transmuda em cada indivíduo em auto educação, não há redenção possível. Ao falar em auto educação, Pedro de Camargo reitera a ideia de que nós estamos implicados no nosso processo de transformação na nossa própria redenção. À medida que o nosso desenvolvimento intelectual avança, nós vamos reunindo elementos de autoconhecimento, investindo cada vez mais nas nossas potencialidades, cooperando com Deus de maneira cada vez mais consciente em nossa própria transformação e na transformação do mundo em que nós vivemos. Vejamos um outro trecho em que Pedro de Camargo reafirma a importância da nossa educação moral. Diz ele A confusão ora reinante na sociedade resulta do descaso a que se tem votado tão magna questão. Os males que flagelam a humanidade contemporânea procedem da descrença, do ceticismo, da falta de confiança na eficiência da educação moral. O mundo está em crise, crise de dignidade. Destas se originam as outras. Não é de sábios que carecemos. Os problemas da inteligência estão, por assim dizer, resolvidos conforme atesta o surto imenso de progresso material atingido. Não obstante, o momento que atravessamos é dos mais angustiosos. Os grandes financistas e economistas não solucionam o problema do pão. Os estadistas de renome não resolvem satisfatoriamente o problema político. Os sociólogos de alta envergadura mostram-se impotentes diante dos problemas sociais, tais como o palperismo, o crime, o vício e a enfermidade. Por quê? Certamente porque lhes falta a percepção íntima das grandes realidades da vida. Dessa vida que não começa no berço nem termina no túmulo. Percepção que só se alcança através do culto sincero da verdade. Que só se aprende sondando os arcanos da consciência e ao escutando a sua voz. Que só se logra no estudo e na meditação da ciência da moral que é a ciência do coração. Não é de conhecimentos que precisam os homens da atualidade responsáveis pela situação aflitiva dos dias que correm. É de sentimento. Inteligência desenvolvida e culta desacompanhada do senso moral constitui sério perigo para a sociedade. Que retrato preciso da realidade não é mesmo? Estamos portanto diante de um grande desafio que é o da educação moral das crianças e dos jovens. A escola já tem encontrado muitas dificuldades para dar conta da dimensão cognitiva da aprendizagem do ensino dos conhecimentos acadêmicos. Ainda é um desafio garantir a aprendizagem de todos os estudantes. A família precisa assumir a tarefa da educação moral de seus filhos conforme podemos encontrar na questão 385 do livro dos espíritos. Certamente há uma parte do desenvolvimento ético moral dos estudantes que necessariamente se dá no espaço escolar. É na escola que a criança faz a passagem da esfera privada para a vida pública do particular para a vida na sociedade mais ampla no exercício para a sua vida adulta. Mas o peso da vivência em família na formação ética das crianças é imensurável. Então é preciso que seja cumprido o nosso papel junto àqueles que a vida colocou sobre a nossa responsabilidade. Bem, ouvinte, estes são fragmentos das ideias de Pedro de Camargo que se encontram no livro O Mestre na Educação. Quanta riqueza nós encontramos nesta obra, não é? Na próxima semana estaremos juntos mais uma vez para continuar a refletir com Pedro de Camargo. Obrigada por sua atenção e até o nosso próximo encontro. Dias de paz no seu coração. Uma vez mais agradecemos a Ângela Vidal por participar do programa Café Literário. É uma alegria poder contar com a sua colaboração. Os seus comentários em torno da obra de Vinícius nos convidam a reflexões importantes e muito atuais. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos desejando a você muita paz. Segue o WhatsApp do programa para as suas mensagens 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro